Olá, meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre a estética na filosofia de John Dewey, a ideia que é explorar o como esse autor trabalhava a ideia de arte como uma forma de experiência humana que estava diretamente relacionada com a vida cotidiana. E nesse contexto ele trabalha também uma conexão com a educação e com a democracia. O Dewey foi um filósofo e educador americano que viveu entre 1859 e 1952. E ele foi um dos principais representantes de uma corrente filosófica chamada de pragmatismo, que é uma corrente que vai defender que o valor das ideias depende das suas consequências práticas, ou seja, do campo mesmo da ação. Para o Dewey, por exemplo, a filosofia não devia ser só uma especulação abstrata, como ela foi em alguma medida por muito tempo, mas sim uma forma de resolver problemas efetivos da experiência humana. E aí, nesse sentido, ele vai trabalhar nas obras dele por diversos temas, vai discutir a ética, a política, a psicologia, a educação. Um dos temas que o Dewey abordou foi a estética, ou seja, o estudo da arte, da beleza, dentro dessa compreensão que ele vai desenvolver do pragmatismo. Ele tem um livro específico que trata disso, que é um livro que chama Arte como Experiência, que é um conjunto, na verdade, de textos, palestras, enfim. Ele foi publicado em 1934 e traz ali uma teoria dele sobre a natureza e sobre o significado da arte. Para o Dewey, a arte não é uma coisa que está separada da vida comum, não está separada do cotidiano. Pelo contrário, a arte é uma forma de expressão e de comunicação que pode justamente enriquecer a experiência das pessoas. Para o Dewey, a arte é uma forma de experiência que envolve a atenção, envolve o interesse, a satisfação de cada indivíduo. Então, a experiência estética acontece quando tem uma interação entre uma pessoa e o seu contexto, e quando tem um envolvimento do indivíduo com o seu processo criativo, especialmente falando do ponto de vista do criador. É por isso que, para ele, a experiência estética não se limita a apreciação da obra de arte em si, mas depende dessa relação que se estabelece entre a pessoa e aquilo que é apreciado. Um exemplo que ele vai dar nesse livro, A Arte como Experiência, é o Partenon. A gente hoje olha aquele conjunto arquitetônico como uma obra de arte, admira como uma obra de arte, uma coisa para admirar, de fato. Só que ele vai dizer que aquilo foi construído num contexto social, político, as pessoas viviam naquele lugar, eles habitavam aquele espaço. Então, a experiência estética daquele espaço está condicionado, ou foi condicionado na sua criação também, a essa ideia das pessoas usarem aquilo. Ou seja, o Partenon não foi criado para ser olhado, ele foi criado para ser vivenciado. E é essa a dimensão que o Dewey pensa da arte. A arte, ela precisa fazer parte da vida das pessoas, não tem que ser uma coisa que a gente vai lá, olha, admira e a gente volta para o mundo verdadeiro depois. Então, não é assim. A arte, ela existe no mundo, ela deve se conectar diretamente com o mundo. Por isso, ele vai criticar essa separação que, por vezes, existe entre uma ideia de arte pura e uma arte utilitária. Ele vai achar que não é assim. Ele vai entender que não é assim. Ele vai defender que a arte, ela não deve ser vista como uma coisa desinteressada, como uma coisa isolada do mundo, entre aspas, real. Mas sim, né? A arte tem que ser uma coisa que faz parte da vida das pessoas e que tem uma função social. Por isso, a arte pode expressar sentimentos, emoções, valores dos indivíduos e das comunidades. E assim, ela vai promover um diálogo e a participação das pessoas na vida pública. O Dewey também vai relacionar, e justamente nesse contexto tem uma conexão importante, a arte com a educação e a democracia. Ele vai propor que a educação deve ser baseada numa experiência estética. Porque a experiência estética permite que a gente possa estimular a curiosidade, a imaginação, o pensamento crítico. Então, isso serve tanto para aqueles estudantes que estão na escola, quanto para os próximos professores que vão ter ali um desenvolvimento de um trabalho, de fato, criativo. E ele vai também conectar, como eu falei, a arte com a visão política, com a democracia. Entendendo que as duas coisas, a arte e a democracia, são formas de experimentação que buscam resolver problemas da sociedade. Para o Dewey, a arte, ela não tem que estar, acho que você já percebeu esse contexto, ela não tem que estar confinada no museu, numa galeria, mas ela tem que ser encontrada em lugares cotidianos. Ela tem que estar no dia a dia das pessoas. Então, a arte tem que estar presente na rua, tem que estar presente nos espaços públicos, tem que estar no ambiente do cotidiano, da vivência de cada indivíduo. A nossa experiência estética não pode se resumir a um momento que você paga o ingresso e vai ao teatro, que você paga o ingresso e entra na galeria, aí você vai lá, admira a obra de arte, e depois você sai, separa, e aí você fica um tempo sem arte. Não, a arte tem que fazer parte da gente o tempo todo. E aí, um dos desdobramentos dessa ideia dele, sobre a participação do público na arte, especificamente, é o surgimento de formas de expressão estética contemporâneas que têm a ver com a interação e com a colaboração dos espectadores. Então, a gente pode pensar sobre isso, a arte interativa, as instalações, as performances, são modalidades que propõem uma relação dinâmica e criativa entre o artista, a obra e o público. Ou seja, elas tiram de foco essa ideia de que o artista é o gênio que criou uma coisa incrível que precisa ser admirado por pessoas comuns. E coloca, na verdade, a ideia da experiência estética como algo que deve ser recorrente. Nessas modalidades que eu mencionei, o público é frequentemente convidado a participar, a se envolver com os elementos, com os objetos, com as construções da obra, inclusive interagindo, mexendo, estando perto das coisas. E aí, dessa maneira, a arte se torna uma experiência compartilhada, às vezes até imprevisível, que vai provocar reflexões, emoções, transformações diversas. Tem uma série de possibilidades que podem surgir daí. Tem uma série de exemplos de obras de arte interativas, mas eu vou citar uma cachoeira aqui que é uma intervenção urbana de um artista chamado Filti Luker. Ele criou essas instalações que você está vendo aí na imagem, que são uma série de tentáculos saindo de lugares, de prédios, e as pessoas podem passar, elas estão vivendo naquele dia a dia, elas estão andando e vão ver aquilo acontecendo enquanto elas estão no ônibus, enquanto elas estão no carro. Algumas pessoas estão dentro daquele prédio, é possível que as pessoas possam tocar naqueles tentáculos. Então, não é uma obra de arte, de novo, que está isolada, feita com uma coisa que ninguém pode chegar perto, mas é uma instalação que ganha o espaço público. Então, esse é um exemplo, certamente você já viu centenas de coisas nesse sentido, e essa ideia, essa ideia muito específica de uma interação com a obra de arte, de uma obra de arte em que o espectador pode interagir, ele pode tocar, ele pode se aproximar das coisas, traz essa ideia de uma surpresa para o cotidiano, e traz essa conexão também que o Dewey coloca, de que a arte, ela tem que ter uma função social no sentido de, de fato, se incorporar à vida das pessoas. E isso tem uma reverberação muito forte nas obras de arte contemporâneas. Muitas coisas da performance, da dança, de vídeo interativo, de instalação, muita coisa que a gente vê em obras de arte hoje em dia, tem a ver com essa ideia, com essa discussão que o Dewey coloca, não que ele sozinho tenha fomentado isso, mas ele é um autor que eu acho que é interessante do ponto de vista dessa perspectiva, de que a experiência estética, ela existe para enriquecer a vida da gente, e não para ser algo admirado como a obra de uma pessoa que ultrapassa as capacidades humanas e nos brinda com a sua genialidade, essa visão muito romântica do que é o artista e do que é a arte. Mas é isso, espero que você tenha gostado dessa reflexão, se você tiver qualquer sugestão, qualquer coisa a me indicar, é só dizer aí nos comentários, tá bom? É isso, até mais, tchau!